Fala galerinha, vamos buscar a nossa casa num porto aqui no Texas Finalmente chegou a hora de buscar a nossa casinha A gente, como vocês sabem, colocou ela num navio E a gente não sabe o que aconteceu, né? Tinha o risco de alguém arrombar, roubar as coisas e tudo mais E a gente não sabe como ela tá nesse momento Olha lá, tá lá Você tá vendo? Cadê? O lacre na porta traseira, o lacre na porta lateral Mas acho que tentaram abrir A gente colocou essa... O processo foi tão bem feito A gente colocou essa... Tava solto A gente colocou... Baby, será que alguém entrou no carro? E a gente pegou o carro dos nossos amigos emprestados Do Nick e da Aubrey E a gente vai sair daqui de Austin E vamos até Houston E vocês vão com a gente pra saber como que tá a nossa casa A gente não tem nem ideia Nos postos de combustível aqui nos Estados Unidos não tem frentista Você passa o cartão, abastece o valor e ele é debitado do seu cartão Ou você vai e paga em dinheiro Fala, quanto você botou? Ó, deu 47 dólares E aí? Cobrou já? Nossa, tá muito frio Tá muito frio Tá muito frio Cara, eu não recebi a cobrança aqui ainda Eu não sei qual é que é Tipo... Tem uma cobrança de um dólar Que eu acho que foi quando eu inseri ali que ele testou Mas... Ah, você pode ter certeza que a cobrança vai chegar Se uma coisa que chega é a cobrança Pois é Interessante, né, gente? Não tem um frentista ali e tal Não tem emprego pro frentista, mas também... Não, tá aqui 47 dólares Então vambora Já saímos tomando uma facada, né? A CIDADE NO BRASIL Chegamos no Buck's O Buck's é, em alguns lugares, o maior posto de gasolina do mundo Eu não sei se esse daqui é, mas a gente queria parar aqui pra mostrar pra vocês Vamos dar uma volta lá dentro Gente, isso é uma loja de conveniência Olha, tá, tem um monte de coisa pra fazer A gente tem que ir, não sei o que, pegar van Mas olha que fofo Ai, dá pra decorar o motorhome só aqui Parar na loja de conveniência e decorar o motorhome Burritos Tacos Cara, olha o tamanho Surreal de grande Eu acho que eu vou pegar um burrito Você quer o que, baby? Eu quero um burrito, vambora Nossa, pesa 3kg Custa 7 dólares o burrito Mas tá pesado, então acho que é bem servido E a gente não almoçou, né? Aliás, a gente tem que voltar a fazer as refeições normais A gente tá com as refeições meio, sei lá Toma café, depois não almoça O mais louco pra mim dos Estados Unidos, sinceramente É que você tem acesso a tudo E a muitas variedades Então, tipo assim Quando você vai no supermercado, sei lá Eu vou ficar louco com certeza Porque tem 50 opções de cada produto que você queira comprar E eu vou ficar louco pra quem não sai Porque eu não gosto do supermercado A Duda demora escolhendo Se tiver duas opções, ela leva 20 minutos Se tiver 50, ela vai levar dois dias Então vai ser complicado Mas enfim Daí você entra numa loja de conveniência De um posto numa cidade no meio do nada E é praticamente um shopping center De um posto numa cidade no meio do nada Estamos chegando no Porto Falta dois quilômetros, cinco minutos Finalmente a gente vai descobrir como que tá a nossa casa Depois que a gente deixou ela lá na Colômbia Já faz o que? Quase duas semanas, né? Não mais, eu acho, baby Que a gente não vê ela Não, duas semanas Duas semanas, né? Que a gente já também deixou lá E aí, né? Deu a chegada aqui Aí mais uns três dias pra liberar Então deu mais ou menos isso Então em cinco minutos A gente vai descobrir a situação da nossa casa Será que entraram? Será que roubaram alguma coisa? Será que pegaram alguma coisa da cabine Que eu não lembrei de tirar? Enfim A gente vai descobrir tudo agora Só que quando chegar no Porto Só eu entro A Duda vai pegar esse carro aqui Vai voltar dirigindo Eu vou voltar dirigindo a van E aí eu tenho que pegar um transporte lá dentro Com um escort que eles chamam Que vai ser 50 dólares a paulada já Pra chegar até a van Vamos lá, tá quase Hello, how are you? Alright We need to collect a vehicle That's the address I have I'm not sure if it's the right place You have ID's or No, we are arranging an escort Someone Black car? Follow her Alright Oh, yeah, my own Somebody else right there The sign? Yeah So I go there I have someone to escort me But I... Okay, so it's Pier 36 Okay, thank you E aí? Alright Tranquilo até agora Tranquilo, mas e aí? O que aconteceu ali? Eu... Espera aí Ela pediu pra seguir ela Só validei a documentação Nos dois cabines Que o cara carimbou Falou que tá lá no Pier 36 E a gente vai pagar 50 dólares Só pra ela dizer pra gente Onde tá o carro? É, não precisava Não, a não ser que seja Obrigatório pra entrar, né? No porto Porque o porto é uma área Super segura Então Eu não sei se ela é Policial, militar Ou Tipo, é algum tipo De serviço especial Porque o cara perguntou pra mim Na entrada assim Ah, você tem carteira militar? Alguma coisa? Daí eu falei Não, tem alguém que vai Escoltar, né? Escoltar Aí ele... Ah, ela ali então Então Talvez ela tenha Talvez pra entrar aqui Seja obrigatório Que tenha alguém Que vai fazer isso Não é besteira, né? Não sei Mas enfim Estamos seguindo ela Ele falou Pier 36 Aqui tá o 37 Estamos quase, gente Pegando a nossa casa Que é muito doido, né? Que tipo Ela tava lá na Colômbia Com ela um calor da caramba E agora a gente tá aqui Numa outra realidade Um frio da... E nossa casinha vai chegar aqui Espero que tudo Vem com ela Olha esse carro aqui Que carro? Você tá vendo? Aham Olha que doido, cara Que carro é esse? Olha só Que loucura, irmão Vários outros carros viajantes Aí, ó Tá vendo nosso carro? Só não tão vendo nosso carro Tem muitos carros Menos o nosso Será que vão ficar em outro lugar? O que será que ela tá dando essa volta? Será que ela tá procurando? Porque ela não tá aqui com certeza Tem muita Land Rover, olha Muito Defender Os carros viajantes ali Há vários Olha esse carro Que doido, cara Caraca, é uma carruagem É uma carruagem Que irado Mas a nossa van não tá aqui, não Ixi Olha lá Tá lá Você tá vendo? Aham Cadê? Ai, tá vendo Cadê? 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 O lacre também tá ali O lacre na porta traseira O lacre na porta lateral Mas acho que tentaram abrir Por quê? Porque ele tá um pouco aberto Qual? Vamos ver Ó Aqui Aqui Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá E vai lá 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 Baby, você não botou Nessa porta aqui de correr? Ah, tá embaixo, ó Então esse aqui tá certo Esse aqui também tá certo E a etiqueta Cara Aqui também Ah, aqui também tá certo Ai, que bom Aqui tá tudo inteiro Eu tô achando que ninguém roubou a nossa casa Graças a Deus, né, Alex? Vamos falar com ela ali? Vamos E aí, meu amor Tudo certo? Claro Beleza O único jeito de entrarem aqui era quebrando uma janela Eu falei pra galera Não tava quebrada nenhuma Ou por cima, aqui o cara de se parafusar a entrada E não tá, tá tudo certo Ó, e aqui resistiu até o meu papel, ó Nosso trabalho foi bem feito Então tá tudo no lugar Tá tudo show de bola Partiu Eu só vou ligar a nossa eletro Você vai ligar agora, baby? A mulher tá ali esperando Você quer que o número dele? Eu vou ligar agora porque eu quero Carregar enquanto a gente dirige Oh yeah, baby A Lê tá ali se organizando pra ir Já estou aqui nos esquemas pra gente seguir viagem Agora temos 3 horas e 37 minutos pra voltar pra Austin A gente vai parar lá pra organizar as coisas no motorhome Deixar tudo nos esquemas Temos que fazer mercado aqui ainda Que a gente não fez Vamos levar vocês com a gente Tem que encher o gás Que eu acho que vai ser o mais complicadinho aqui Tem que botar combustível na van Porque ela veio praticamente com combustível vazio Então vamos seguir nossa viagem Porque ainda tem muita coisa pra ir quando você recebeu Cara Acho que a mulher foi embora Tá ali, ó Ah, tá bom Bora Bora Catinha Oi Eu preciso parar pra abastecer no primeiro posto Eu sei Vai na frente Você tá aqui, meu? Sim, esse é o outro Você tá Muito obrigado Muito obrigado Agora a gente tem exatos 374 quilômetros A gente vai chegar lá 8 da noite na casa dos nossos amigos Mas enfim É o que temos Pela frente Preciso abastecer Tá completamente vazio O tanque Não tá nem indicando aqui no computador Quantos quilômetros eu poderia rodar Mas é isso, minha galera Estamos nos Estados Unidos Oficialmente rodando com a nossa casinha Rumo ao Alasca Não é o mesmo sem você ali do meu lado Ah, também não é o mesmo Vamos abastecer Eu preciso do cartel mesmo Ah, entendi Você paga meu combustível, minha filha Deixa eu te falar uma coisa Tá de bom o carro dirigindo? Tá ótimo Na paz? Saudade de dirigir um carro alto Ah, eu tô achando muito estranho dirigir um carro baixo Você acaba de ficar com 492 reais mais pobre 492 reais um tanque Pra encher o tanque Vai ser caro, pessoal Oi, meu amor Oi, meu amor, tudo bem? Como é? Não, tudo certo Só que minha bunda tá doendo um pouco Minha bunda tá doendo O estante ficar sentada Ah Você quer que eu passo o carinho? Tô gravando pro YouTube Netinha, vamos parar pra comer daqui a pouco Vamos parar pra comer daqui a pouco Então, eu ia falar pra quando você tiver oportunidade aí Você parar pra gente tomar uma água e esticar a perna aí Tá, quando eu ver um lugar legal, eu paro então Tá bom, combinado Tá, te amo Também, beijo Saudade da minha esposa, cara Eu também, meu amor Vamos comer alguma coisa? Nossa, cara, eu tô quebrada, meu Vamos comer alguma coisa Bora Deixa eu ligar aqui a luz Vou pegar a chave Eu tenho... Não pode entrar armado Pode? Não pode Pode dar minha arma Chegou? Nossa, que cheiro bom Peguei três Essa parada aqui tá fantástica Pelo que eu entendi é tomate Feta, queijo feta Caramba Vamos seguir nosso caminho Tá escuro, não sei se vocês vão ver bem Mas a gente tá chegando em Austin já Depois de passar por toda Saindo de Houston lá E aqui, minha galera Pra quem gosta e conhece Essa aqui é a fábrica da Tesla Que fica aqui em Austin É o maior prédio de todo Texas Se eu não tô enganado Maior área Olha o tamanho do monstro Você tá feliz de estar de volta na sua casa? Tá, mas eu tô muito cansada também Ah, hoje o dia foi longo, hein? Tô muito cansada Agora essa casa... Ah, até que não tá tão fedido Fiquei falando que as pessoas vão porque ficaram aqui dez dias Devem estar sofridas A gente tinha que ter lavado antes Mas a gente não conseguiu Mas acho que não tem tanta coisa não, na verdade E gente, a casa tá uma bagunça Vocês sabem que era casa bem arrumadinha Mas agora ela tá, né? Sem nada aqui Tá tudo guardado A geladeira da Red Bull tá aqui Depois ela vai lá pra cabine Tem um monte de coisa solta aí, né? Tá um caos Mas isso vai mudar em breve O que a gente tem que fazer Então amanhã a gente pega estrada Em direção ao nosso primeiro Primeira parada e primeiro destino Aqui nos Estados Unidos Fora aqui o Texas Onde a gente tava Só que a gente tem que lavar a roupa A gente tem que tentar encher o nosso gás A gente tem que encher a caixa d'água A gente tem que arrumar a casa E a gente tem que comprar um chip de internet Pra nossa internet da casa da Alex E resolver toda essa parada amanhã E talvez a gente tenha que fazer uma coisa Que eu vou mostrar pra vocês, olha só No processo de proteger o nosso carro aqui Pra ninguém arrombar de lá pra cá Na travessia A gente colocou essa O processo foi tão bem feito A gente colocou essa Tava solto? Tava solto A gente colocou Baby, será que alguém entrou no carro? Não, não tem como entrar Sem tirar essa aqui Olha só Será que arrombaram? A gente tinha preso, né? Eu acho que arrombaram Não, não arrombaram Não tem como Não, não fecha ou não fecha Que a gente não tem a chave? Eu ia dizer que a gente não tinha a chave Baby, tem certeza Claro que a gente não abriu aqui, ó Sim, mas esse negócio é super fácil de tirar Não, sim, mas fica marcado Não sei não Fica marcado Você expõe de novo no lugar Não, não tem como Não, a sorte é isso aqui Porque Não, então A gente tinha, ó Pra vocês verem Tem essas travas aqui E lá embaixo Tem também Espera, aqui eles tiraram isso aqui E não conseguiram tirar o resto? Não sei, não tem como Porque esse papel também teria rompido, né? Se ele tivesse entrado Sim, exato Nossa, que cagada, né? E aqui também tem, ó Aqui também tem trava Eu ia falar que a gente ia ter que arrebentar isso daqui Mas não vamos ter mais Porque agora ele tá solto Então vamos só Lavar a roupa por hoje E chegar em casa Que o dia foi longo demais E amanhã a gente volta oficialmente pra nossa casinha Tem um dia muito longo pela frente ainda Com alguns desafios Bom dia, minha galera Hora de começar a aventura Tem muita coisa pra fazer, como vocês viram E o dia começou A gente vai tentar a primeira coisa O gás Vai ser o nosso principal desafio dessa manhã Mas agora eu vou ligar a geladeira Aproveitar que o nosso sol tá Tá estalando aqui Então a energia da casa já tá bombando Pra ligar a geladeira Porque ela vai precisar consumir um pouco de energia Pra ficar geladinha As nossas travas E olha que interessante Se alguém tivesse tentado entrar Ficaria essa marca aqui Com o filhinho Está tudo travado E ela está de volta Eita A geladeira mais charmosa Cara, as estradas são muito boas Muito boas mesmo E as pessoas andam muito rápido Difícil ver alguém abaixo de 100km por hora E isso faz com que você vá rápido Porque tem estrada pra dar chão E você vê as pessoas passando por você muito rápido Ah, tô muito devagar Então, nas estradas da América do Sul Raramente eu andava 100 e poucos Eu tava sempre na casa dos 90 e já tava rápido E aqui eu tô 110, 120 E os caras passando lotado por mim E dentro da velocidade permitida, né? Dentro da velocidade permitida, né? Essa é uma empresa de mudança E eu vi na internet que eles enchem gás E eles enchem, tá aqui, ó O ponto é, eles enchem o botijão brasileiro Então, o nosso avião é brasileiro Nós somos do Brasil Oh, se a verdade, deixa eu ver Você não tem isso, tá? Sim, está na frente Certo Oh, isso é legal Isso é esse cara aqui Ok, sim Essa é a... Essa é a entrada Eu não tenho nada que se encaixar lá, senhor Mano, eu gosto de um pouco do cenário, mano Claro, mano E vocês vão estar seguros, tá? Obrigado Uh-huh, tenha um bom dia Obrigado Tchau Você está se perguntando Ah, quanto que está para as coisas por aí e tal Eu acho que sempre tem um momento de curva de aprendizado na viagem Que a gente se ferra um pouco para aprender Tipo assim, agora a gente precisa urgente ir no mercado Porque uma bagel, que é tipo um pão que eles têm aqui Vou mostrar para vocês Custa 2 dólares e 50 Que dá mais ou menos uns 10 reais 10 e poucos reais Então, de boa, né? Agora um café custa 4,50 Então, dá quase 25 reais um café Então aí as coisas já vão ficando, a brincadeira já vai ficando mais cara Mas enfim, né? Primeiro dia de viagem, a gente vai se adaptando Mas vamos fazer um mercado porque essa conta vai sair cara Fazer mercado é uma das nossas prioridades para hoje Porque a gente vai para, né? Vamos seguir viagem E é isso, cara A vantagem do Motorhome É você ter a cozinha Você não precisa ficar gastando com o restaurante Você está com a sua cozinha Você não precisa ficar gastando com o hotel Você está com a sua casa Então é muito importante fazer mercado Estou feliz de fazer mercado? Eu odeio mercado Essa, inclusive, é a piada de hoje lá no nosso Apoice Se você não está no nosso Apoice É o nosso grupo do WhatsApp Tem um link que você pode escanear aqui com o seu celular Ou o link aqui na descrição do vídeo Para entrar no nosso Apoice E também tirar sarro da minha cara Quando a gente vai no mercado Que é algo que eu odeio Tentativa número 2 Vamos para a tentativa 2 Esse lugar, aparentemente, é mais especializado em gastos Achei ele chato e não disposto a ajudar, você também? Aham, não queria ajudar Cheio das coisas Ah, tem que estar escrito aqui Tem que estar escrito ali Claro que as regulamentações são importantes Mas está escrito Só que está escrito em quilos Em litros, né? Era só mudar ali Mas enfim, paciência Ele falou também que não ia nos vender uma Porque o lugar onde o nosso gás está Tem que estar Completamente separado da casa e tal E tem que estar ventilado Está ventilado Está em um lugar compartimentado ali Mas enfim Vamos comprar em outro lugar Aí minha galera Dudinha me tortura no mercado E eu torturo ela Nesse tipo de loja Não, em qualquer tipo de loja Que não seja o mercado Ele me tortura Tipo assim Uma Leroy Merlin da vida Desculpa a propaganda de graça Para Leroy Merlin aí Mas é tipo isso Acho que o pessoal no Texas gosta de churrasco Olha quantos churrasqueiros Eu vou aproveitar então Enquanto ele resolve as coisas do gás Para dar e organizar na nossa casa Os nossos sapatos ficaram todos aqui atrás Na mudança Então agora é hora da gente Deixar essa casinha pronta Com as nossas coisinhas organizadas Para a gente seguir viagem Aqui estão os meus sapatos E aqui estão os sapatos do Ale E se você está chegando aqui agora Vou te mostrar para vocês Espera aí Essa parte de trás daqui Do meu banco É onde eu guardo os meus sapatos E do lado de cá É onde eu guardo os sapatos dele E aí, sua vida foi melhor sem mim? Ah, foi melhor mesmo Bom, basicamente Duvido Isso aqui é para encher o nosso tanque de diesel Então, o que a gente vai fazer? O aquecedor, né? O aquecedor O aquecedor tem só 5 litros Isso dura umas duas noites, eu acho Então a gente tem um tanque extra de 10 litros Que a gente vai levar de diesel E com esse funil a gente consegue encher de maneira mais prática Sem precisar ir no posto de gasolina para encher Então, isso aqui vai servir para isso E eu tive que comprar uns adaptadores para o gas, mas eu já mostro isso para vocês Só não comprei o gas porque falaram que no mercado aqui do lado é mais barato Antes da gente começar o nosso rolê incrível pelo supermercado Que o Alex está muito animado para fazer com vocês Ele vai dar o troco agora do que eu fiz ele passar na loja Ele vai fazer eu passar aqui Eu tenho certeza disso Só dar um panorama aqui para vocês virem viajar para cá e passar um tempo Esse supermercado, HEB, que chama HEB Pelo que os nossos amigos que moram aqui falaram É o supermercado mais legal e mais em conta Em outros mercados, tipo Whole Foods, que tem várias opções saudáveis Enfim, tem outras opções de mercado Mas pelo que eles falaram, esse mercado aqui é o que tem o melhor custo-benefício A tortura do mercado começou 2h30 Vamos ver que hora termina Vai para a galera que gosta de mercado, preços 5 dólares 4 dólares uma pasta de dente Tem de 7 dólares Enfim, nessa casa aí mais ou menos Entre 3 e 4 Entre 3 e 7 dólares mais ou menos Tem por 2 uma fogate aqui, mas já foi toda vendida Shampoos Head and shoulders Tá, 6 dólares Mas você tem aí 5 dólares Tem de 24 dólares aí, 25 dólares quem quiser também As coisas não são necessariamente mais baratas Fora eletrônicos e tal, porque tem muito imposto no Brasil Você tem aqui muito acesso às coisas Mas não necessariamente elas são mais baratas que o Brasil Especialmente porque o dólar está muito caro comparado com o real Então as coisas ficam salgadas Vocês vão ver essa conta aqui desse mercado como vai dar Uma pizza, né galera Tem por 6 ali, 5,94 5,94 Tem de mais carinho ali também se você quiser, né Mas é basicamente esse valor aí No caso é dos 5, 6 dólares Eu tô sendo muito rápida nesse mercado Embora tenha essas 1.857.000 opções de cada coisa E assim, o primeiro mercado também tem que dar um desconto Que eu preciso de um tempo pra me adaptar à culinária local Que aqui no caso tem bastante comida congelada, por exemplo E lá ela fica, olha lá Olha Pega Vai colocar de volta Vai pegar outro Vai ler Ela vai desistir Vai pegar outro Passou 15 minutos Atualização dos valores Vamos lá Uma manteiguinha 4 dólares Tem aqui 2,62 4 Eu acho que essa daqui é a mais barata 2,18 Essa daqui que a gente vai levar Essa é a mais barata, ó Ó Uma dúzia de ovos Na casa dos 5 5,68 Eu acho que eu não tô exagerando E considerando que as coisas pra comer fora tão muito caras Faz sentido Mas assim, realmente É a conta que vai sair cara 45 minutos Seguimos Terminei, tá? Quanto tempo a gente fica no mercado, você acha? Uma hora Mais de uma hora Tá, mas Você quer o que? Que a comida chegue no seu prato com uma mágica do além Um negócio assim E assim, eu não posso Eu fiz errado hoje Eu fiz tudo errado hoje Porque eu tenho que vir nas frutas e verduras primeiro Porque como eu já tô cansada mentalmente Essa parte final que eu deveria me dedicar mais Eu não me dediquei, entendeu? Vai ficar pra próxima 3,4,5,6,7,2,9,10,12,12,12,15 Não, vamos deixar a uva Se bem que uma salada com uva fica tão bom Coloquei as coisas aqui em cima pra vocês visualizarem melhor A quantidade de coisa que a gente comprou comparado com o que a gente gastou Claro que assim, a primeira compra Enfim, tem umas coisas que a gente comprou que não necessariamente a gente precisava ter comprado Não precisa explicar não, minha filha Mas eu também acho que enfim Chegamos aqui, vamos ter esse momento de felicidade Depois a gente vai ser mais econômicos nas próximas compras Aqui tem as coisas de dispensa Então vocês vão ver que tem granola, café, feijão Enfim, tem bastante coisa Pão, queijo Comprei uns waffles Aqui tem umas coisas de freezer Então aqueles junk foods veganos Que vocês sabem que de vez em quando a gente compra Aqui tem umas coisas de geladeira Então tem alface, cenoura, uma massa Leite vegetal Ovos E aqui tem as coisas de frutas e verduras Que eu acabei não comprando tanta coisa Porque já estava meio cansada das compras Mas enfim, foi isso que deu caro Vamos guardar tudo E quanto deu? 160 e... Olha o tamanho 174 dólares 176 dólares O tamanho da notinha Eu vou guardar depois Vou mostrar pra galera Vou mandar a nota pra galera do nosso apoias Pra eles verem o que a gente comprou Olha, eu também comprei O botijão Saiu 54 dólares Aqui o botijão brasileiro De 13 quilos E esse botijão deles tem 9 quilos Então é menor Mas é o que temos E a gente vai tentar deixar esse botijão brasileiro Com os amigos, como o Duda falou E aí na volta Descendo pro Brasil Pra fazer a América Central A gente passa aqui no Texas E pega de novo Só que eu tenho que fazer toda a instalação Lá atrás Vocês viram que eu comprei as coisas Pra que funcione assim Nosso sisteminha de gás aqui Vamos ver se pode dar certo Lá na casa dos amigos A gente vai tentar arrumar isso tudo Bem-vindo 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 Obrigado Obrigado O Nick e a Aubrey são os nossos amigos aqui do Texas E eles estão construindo um motorhome nesse ônibus escolar Pra morar e viajar nele nos próximos anos Vai começar o trabalho aí? Já vamos colocar o nosso gás pra funcionar Tá ficando frio Muito frio, inclusive Oh, não, eu acho que está funcionando Está funcionando Yeah Eu não chego de propanho em tudo Oh, bom E o Glauber e a Ana Lá do Up Motorhome nos mandaram um novo sensor de gás Eu não sei se eu consigo instalar Mas eu vou tentar Melhor, né? Já que a gente acabou de trocar o gás Vou ter que ficar segurando Porque a mangueira, a entrada é muito grande Então não entra, não fica aqui Mas eu acho que a pressão d'água é boa Então vai encher rápido Acho que a Le conseguiu instalar Aqui está o nosso detector de gás Tá ficando muito frio E essa noite a gente não vai seguir viagem A gente falou que ia seguir viagem Mas já é tarde, já está 14 graus lá fora Já é 6 e meia, já está escurecendo Então o que eu sugiro para o nosso futuro Vamos encher o aquecedor de diesel hoje Vamos encher o nosso tanque também Porque já está quase no final Toda essa viagem Vamos comprar um SIM card para a nossa Alexa Para a gente monitorar tudo na casa Tipo, gás E aí a gente vai dormir O que você acha? 20 dólares por mês Quanto tempo você fechou? O mínimo é 3 meses Foi mais barato que eu encontrei Por 10 gigas por mês Então Agora o ponto é tentar fazer funcionar o nosso modem Acho que é só ativar no celular E depois transferir para lá Vamos tentar isso depois Eu quase comi o seu sinuíche Porque eu estava com muita fome Mas achei que eu fosse uma pessoa ruim Apesar de você ficar me julgando O tempo que eu fiquei Demorei para escolher esse queijo Você arrasa Já que agora eu lembrei Que eu esqueci várias coisas da Lisa, sabe? Que a gente tem que voltar? Não Não farei isso para sempre E hoje o dia foi corrido para caramba A gente fez muita coisa Só que ainda tem muita coisa para eu fazer Tipo, a casa ainda está Olha aí Uma bagunça Então a gente ainda tem que arrumar toda a casa Tipo, por exemplo Olha só Aqui Olha só No banheiro Está o nosso caiaque Porque a gente deixou o caiaque no A gente botou o caiaque na travessia do navio Aqui da Colômbia para cá para os Estados Unidos A gente botou o caiaque aqui para dentro E colocou umas roupas Uns negócios mais caros Equipamento lá para trás Justamente para que a gente pudesse Como era uma área mais segura Que a gente não tivesse problema De se alguém entrasse aqui na casa Não roubava nossas coisas mais caras Então tem que jogar esse caiaque lá para trás Trazer as roupas para cá Guardar tudo no lugar A gente ainda tem que ir para a casa dos nossos amigos Enfim, não deu certo da gente pegar a estrada hoje Mas a gente vai pegar a estrada amanhã E vocês vão vir com a gente ainda nesse vlog Mas o que eu quero tentar fazer agora funcionar É a nossa casa inteligente Para quem acompanha nosso canal Sabe que a gente pegou esse motorhome No início do ano passado Então a gente vai fechar um ano já com essa casa E uma das coisas mais legais que a gente tinha Tem ainda né Essa menina aqui ó Alexa Desculpa gente Eu sei que provavelmente gritou Alexa na casa de vocês aí Mas enfim Essa menininha Ela controla várias coisas aqui na nossa casa A gente pode abrir e fechar a nossa caixa de água suja A gente pode abrir e fechar o gás A gente pode ver o sensor de gás Como que está marcando Tem um monte de coisa que a gente pode fazer Só pelo comando de voz Além de apagar as luzes e coisas assim Ligar e desligar nosso secador de toalha Tudo pela voz Só que como a gente saiu do Brasil A gente não tinha um cartão de um chip de celular Para botar no nosso modem Que funcionasse em todos os países E aí a gente não ia ficar comprando um a cada país Porque trocava muito de país Só que aqui nos Estados Unidos a gente não vai trocar muito Vamos ficar um ano aqui praticamente Entre Estados Unidos e Canadá E funciona o chip que a gente comprou Funciona tanto aqui como lá Então vamos tentar fazer essa casa inteligente funcionar Para quem não conhece Deixa eu aumentar aqui Isso aqui É o nosso modem De internet E aqui do lado Tem um buraquinho Que é onde vai o chip de internet Esse rapaz aqui Tem uma antena lá no teto E essa antena Capta o celular da rua E esse rapaz aqui Distribui para a casa toda Especialmente para esta menina Vamos trabalhar Então eu não sei se eu vou conseguir fazer isso funcionar direto No modem Ou vou ter que colocar primeiro no meu celular Para depois ativar Acho que eu vou fazer isso direto Para não ficar perdendo tempo Vamos abrir essa parada aqui então Pronto Ativei no meu celular Vamos jogar esse negócio lá para dentro do Do modem ali Para ver se vai dar certo Começou a funcionar Só que esse carinha aqui tem que estar verde Para dizer que tem internet Até agora Nada Não teve jeito de fazer funcionar o SIM card Então amanhã a gente vai ter que voltar na loja Enquanto isso Voltamos para a nossa casinha Rotina Nossa cama Mas a gente está muito cansado Vamos dormir E amanhã a gente segue viagem com vocês E mostra como vai ficar a nossa casa Com tudo isso organizado Ó Eu já estou de roupa de frio Porque Hoje está frio Aqui dentro Está Direito uns 15 graus Um pouquinho menos Então está bem friozinho Mas já estou preparando roupa de frio Porque a partir de agora Só frio Bom dia Noite frio A gente estacionou num parque Achei esse lugar no Isle Verlander E é basicamente o estacionamento de um parque Olha só A gente está aqui Tem alguns carros estacionados E aqui ó Tudo nevadinho